No Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Belmiro Ferreira, no bairro Gomes, a festa de Páscoa é a culminância de atividades ligadas ao tema, realizadas durante vários dias. Nas aulas tratando sobre a Páscoa, os alunos aprendem a contar, a montar e a pintar de uma forma bem lúdica. A sequenciação numérica, que são a numeração dos ovos, então a gente consegue trabalhar a receita do ovo de Páscoa, do chocolate, a gente consegue trabalhar várias coisas dentro da alfabetização junto com a festividade. Então as datas comemorativas servem também para ajudar na alfabetização, porque o interesse deles em ganhar os ovos, o interesse deles de conhecer o coelhinho, igual a escola trouxe o coelhinho para eles verem. Então isso faz com que eles aprendam divertindo, se divertindo, então eles ficam muito mais felizes e aprendem muito mais. Educadoras e professoras também se dedicaram a transformar a festa de Páscoa em algo marcante e criativo. Elas produziram diferentes coelhinhos porta-ovos de chocolate que cada um dos 186 alunos da CEMEI ganhou, obviamente com um ovo de chocolate no interior de cada coelhinho. E esse ano a nossa diretora Rosângela também aderiu a ideia de a gente presentear as crianças com o ovo que a prefeitura nos envia, mas de uma forma diferente, dentro dos coelhinhos. Eu acho que as crianças vão adorar. O ovo acaba e o coelhinho fica. Isso, e as mães gostam de guardar uma lembrança de todos os anos. Toda mãe gosta de ter uma lembrança da quinta série, da recriação, e elas vão guardar para sempre os coelhinhos. A CEMEI Paulo Belmiro Ferreira atende crianças do berçário à pré-escola, ou seja, de quatro meses a cinco anos de idade. E até as bem pequenas participaram da festa, não antes de receberem maquiagem apropriada e orelhinhas. Os ovos de chocolate foram fornecidos pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, que contemplou com os produtos todas as escolas da rede municipal, mas cada unidade desenvolveu as suas próprias comemorações. Funcionários de todos os setores, o pessoal da Secretaria da Educação, que também vem, fica presente com a gente nesse momento. Professores, direção, gestão, supervisão. As crianças, então, assim, todos os dias são trabalhadas algumas coisas. Então, a gente, durante o mês, até na culminância, a gente trabalha a cada dia uma etapa, um lado pedagógico também envolvendo matemática, cores, numeração, e justamente também um pouquinho da religião, que não se adentra muito a esse foco, mas que para eles tem todo um porquê. E o porquê finaliza no ovo de Páscoa, né? Na CEMEI, Paulo Belmiro Ferreira, a alegria da festa de Páscoa, contagiou a todos. Música 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 Música